Esse casal tentou simular como a comunidade africana vivia há uns séculos atrás. Isto em todo o mundo. Viviam na base da agricultura. Podem ver que a mulher ajudava o homem na agricultura e na machamba, fazer a limpeza, colher os vegetais e depois comê-lo. Então é assim que a comunidade africana em todo o mundo sempre viveu, na base da agricultura. Agora comente e subscreva para mais.